Vamos lá, Thiago Bredo. Vamos lá, Thiago Bredo. Vamos lá, Thiago Bredo. Vamos lá, Thiago Bredo. Estreita, então, nos livros a maior direção pra mudar esse país O dom verdadeiro é a educação Estreita, então, nos livros a maior direção pra mudar esse país O dom verdadeiro é a educação Estreita Estreita, nos livros a maior direção pra mudar esse país O dom verdadeiro é a educação Sem corporação O meu pavilhão Exploração A nova cidade Dependente Segura aí Segura aí Canta forte, Miguel Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acreditou Eu acreditou Eu acreditou Eu acreditou É a maestrera, brilha, na mocidade, brilha, na busca da vitória, é com brilho e solte o brilho. É o abertinho, é a maestrera, brilha, na mocidade, brilha, na busca da vitória, é com brilho e solte o brilho. É o abertinho, os montanhos, montanhas de mar, mont耶 do lar, as ades, os nervos grandes, a terra do sol, sobre o capital, o... Música 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 Música